Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Opa, opa, isso, eles gostam de mamar, eu sei disso, eu não sei o que sou, eu só sei que eu preciso comer alguma coisa assim, e precisa ser rápido, e não pode ser aquele pedidos, bom, olha, lactose, eu quero que você saiba que aconteça o que acontecer, você é uma hora do meu coração, você é minha amiga, e eu vou falar com o Miguel, e eu vou voltar pra fazenda, e eu vou encontrar você, tá lactose, então, bom, até mais, e... Ai, ai, pronto, meninas, chegamos, porque eu sou mole, mas eu sou muito bem relacionada, com vocês, o doutor Saúl Dável. Boa tarde. Ai, boa tarde. A minha, o que existe que o cabelo é urgente, qual é o nome do paciente? Ah, esse aqui que é o paciente, ó, é o meu irmão, esse aqui, é o Ludovico. Ludovico. É, Dorotéia, eu vou resolver um probleminha, já volto, ah, pega a minha bolsa, por favor, a minha bolsa, que eu já volto, você mantenha a calma. Não, eu tô, ah, eu tô bem tranquilo, eu tô bem calma, aí eu vou ter notícias, tá? Tô calma, tô calma. Cuidado, e por favor, me diga o que aconteceu. Obrigada por perguntar, então, ô meu irmão, ele foi na fazenda de um amigo dele. Ele ficou assim, nesse estado. É tudo culpa minha. Não, 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 não. Calma, Dorotéia, calma. Dorotéia, então o que você está me dizendo? Que tudo o que aconteceu com o Ludovico é resultado das escolhas que ele mesmo fez, é isso? E dessa formiga aí, que agora fica quietinha, né? A gente nunca imaginou que o Freditos poderia fazer tão mal. Mas vocês devem entender com mais facilidade, não é que um organismo que está em jejum e é bombardeado por produtos industrializados como esse aqui, pode entrar em colapso. Pode entrar em colapso, hein? Gente, 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 eu vou atrás do Quelônio. Ui, cuidado. Eu não tô lá, não. Iuhu, Quelônio. Ô, gente, eu que ia diga. Hum, ó, o Doutor Saúl já tá cuidando do Ludovico. Vá indo na frente que eu já te encontro, porque eu preciso só dar uma atençãozinha pra minha tia, tá? Ô, gente, a situação é grave. Eu vou indo mesmo, Nioquias, até. Ai, gente, mas que dia. E agora minha tia que tá atrás de mim. Só espero que não seja mais problema. Ai, vou atendê-la. Alô? Tia, pode falar. Hum, chegou o meu carro? Hum, como assim? Onde é que vocês estão? O quê? Formigas? Ai, calma. Calma, tia, calma. Tá todo mundo com você? Hum, tá. Segura, segura todo mundo aí nesse túnel, porque eu tive uma ideia. Fomiga, fomiga, fomiga. Fomiga, fomiga. Muito bom. Já percebo uma melhora nas batidas do seu coração, Ludovico? Ai, que bom, Ludovico. Ei, meu velho, vem aqui, ó. Não, eu quero dar um fom. Ludovico, um fom. Não, não, não. Minha, ninja, a gente tá bem aqui. Minhoquias me contou tudinho e vem vindo também. Ô, doutor Saul, como é que ele está, hein? Bem, o corpo do Ludovico entrou em fadiga devido ao jejum e aos frititos, não é? Bem, mas eu acredito que com uma dieta, uma alimentação saudável e equilibrada e exercícios físicos, o Ludovico vai voltar a ser o que era. Ai, ai, ai. Cuidado, Ernie, está frágil ainda. Cuidado. Toda a catagônia. Mas deixa eu entender direito. Quer dizer, então, que a gente pega as folhas e também as sementes das plantas, aí a gente joga tudo aqui dentro e aí vira abobo pra gente plantar de novo, é? Hum, hum, é a compostagem. Compostagem? Isso, o mais legal é que nesse ciclo a gente não destrói nada. É, não, só transforma. Hum, o ciclo da vida. Ô, Chip, este cabra foi longe demais, não é, doutor Saul? Claro, e quem pagou por isso foi o corpo dele, não é? Ai, olha aqui que vai, eu, eu, eu! Ai, o doutor! Ai, 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 ai! O doutor também é pede formigas. Acho que o meu corpo está pagando também. E meu corpo o que é, Decato? O seu corpo o que é aqui? O seu corpo pede carne, seu Genaro? Eu não vivo sem sabandiagem carne, Ludovico. Não, e é mesmo o resto, o Genaro? Ai, já eu não. Não, eu levo horas pra fazer a digestão. E a gente aprendeu a se respeitar mesmo nas diferenças. Eu acho que tá na minha hora, né? Obrigado, eu vou indo pro quintal, né? Lactose! Lactose, compostagem, pomodoro, lactose! Acordou! Eu dou a minha palestra! Sou eu, sua irmã! Ah, sei! Oh, veterneia, é você! Doutor! Doutor, será que ele ficou com sequelas? Oh, lagarta-miga, é você! Estou ouvindo! Ludovico, Ludovico, olhe pra mim. Eu sou o doutor saudável. Eu estou aqui a pedido dos seus amigos e da sua família para cuidar de você. Agora, calma. Muita calma. Quantos dedos você está vendo aqui? É, é, é... Zico? Não! Não! Eu não faço ver isso! Ai! É, é, é... Calma. É, 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 é... Ludovico! Oi! Siga o meu dedo! Assim! Lá! 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 Eu achei me esmalte no abrisado, né? Desculpa. Tá tudo certo, doutor. Eu já sei o nome da doença que ele teve. É, é, é. Falta de vergonha. O que é? Domingo, você deixou todo mundo preocupado. Passa mais isso, meu irmão. Não, não. Desculpa, vai descontrair o ambiente. Vai ser um clima de tensão. Vai ser até que tinha morrido alguém, não é? Você ficou desacordado por um bom tempo, Ludovico. Pareceu uma eternidade. Ludovico, como você está se sentindo agora? Eu, eu... Na verdade, sim. Eu não estou me sentindo eu mesmo, doutor. Formiga amiga! E o que? Oi, formiga amiga. É o seguinte. Eu não quero deixar todo mundo mais preocupado do que já está. Mas eu estou no meio de uma crise familiar, sabe? Ludovico, será que você poderia vir comigo? Você está me pedindo ajuda? Tô! Vem ou não vem? Hum, claro que vou. O ótimo, então é por aqui. Ai, 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 ai. Ludovico, você não vai voltar ao que era assim, do dia para a noite. Ah, não. Não, você precisa de um tempinho. Mas olha, você só voltará ao normal se respeitar a grande pirâmide. A lua? É de Teotihuacan? Não. É de Guizé. É de Keops. Não. Quer saber de que pirâmide eu estou falando? E o que o Ludovico precisa fazer para voltar ao normal? E mais, o que a formiga amiga e a mioquias estão aprontando juntas? Então não perca a última parte do último episódio de Ludovicuru. No bloco anterior, o Ludovico finalmente acordou e está bem. Mas agora vai ter de respeitar uma tal de pirâmide, se quiser voltou a ser o que era, né? E também ficou com a pulga atrás da orelha sobre essa missão capaz de juntar a mioquias e a formiga amiga. Vamos para a última parte de Ludovívoro e veja como essa história acaba. Bem, para você voltar ao normal, terá que respeitar a grande pirâmide. É da lua? É de Teotihuacan? De Guizé? É de Keops. E, 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 não entendi que pirâmide que ele está fazendo. Eu não faço ideia, mas deixa eu... Veja o som. Não, Ludovico, peraí. A pirâmide alimentar. Pirâmide alimentar. Sim, a pirâmide alimentar nos ensina a ter uma alimentação equilibrada e nutritiva, não é? Na base da pirâmide, colocamos aqueles alimentos que temos que comer com maior frequência. Pães, massas, cereais, tubérculos e raízes. Agora, aqui, as verduras e as frutas. Ah, na Horta da Dona Catalonia tem um monte de frutas e verduras. Ah, muito bom. E, aqui, carnes, ovos, derivados de leite e feijões. Ó, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Nem entra nesse assunto, viu, doutor? E, aqui, doces e gorduras no topo da pirâmide. Que é o lugar onde devemos comer com menos frequência, né? Os alimentos que devemos comer com menos frequência. Ah, sim. Ah, pois é. Puxa, então, quer dizer que o equilíbrio, assim, é muito importante, doutor? É claro que sim, mas a alimentação deve ser muito equilibrada. Ah, agora eu entendi tudinho. Ah, muito bom. E exercício físico também ajuda muito, viu, Ludo Vico? Pode deixar comigo, que exercício físico é comigo mesmo. Eu sou futebolista e eu... É, calma. Que vergonha, que vergonha. Bem, bem, crianças, agora eu realmente tenho que ir. Deixem um abraço meu a mim aqui, esse grupo. É, por favor, a minha é valida. Nossa, o Ludo Vico consegue nem carregar isso. É, eu também falo aqui. Obrigado. Obrigado. Cuidado, cuide-se. Adeus. Obrigado, Ludo Vico. Obrigado mesmo. É, por favor, isso. Bom, Ludo Vico, a gente não pode esquecer daquilo que o doutor falou. Era pra gente mandar um abraço pra mim. Aliás, peraí. Cadê a minha guia? Ô, gente, ela foi me chamar e disse que vinha logo atrás de mim. Oi, que doido. Oi, que doido. Oi. Ô, Ludo Vico. Oi. Você tá melhor, tá? Ai, eu tô bem, tô bem, tô bonzinho agora. Que bom. Mas e cadê a minhoquias, hein? É, não sei, mas a formiga amiga deve saber. Só um instantinho aqui. Formiga amiga, você por ac... Formiga amiga, você viu o quê? Formiga amiga? Hum, chega. Formiga. Caramba, caramba. Gente, a formiga amiga e a minhoquia sumiram ao mesmo tempo e isso não está me tirando bem, não. Formiga amiga! Minhoquia! Eita, alguma coisa aconteceu com a minhoquia logo depois que ela me chamou. Mais o quê? Qualcuna fome? Mas, mas o que é isso? Alguém tá com fome. Nós preparamos um piquenique. Oh, gente, mas que delícia. Mas antes, a gente precisa encontrar a minhoquias e a formiga amiga. Ah, é, verdade. E essas duas pimentas juntas, viu? Não sei, não. Não, 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 não. Não, não, não. Pode deixar. Me troquei. Fui eu. Eu. Eu apresentei a formiga amiga e a minhoquias. Eu me sinto responsável pelas duas e eu vou procurá-la. Ah, tá bem. Não, mas vocês podem arrumar tudo direitinho porque... Ah, eu vou correndo, tá? Dá licença. Vai rápido, vai. Oh, gente. Formiga amiga! Minhoquias! Ai, calma, tia. Calma. Essa é a formiga amiga. Ela veio pra ajudar, viu? Formiga amiga? Tia? Ajuda... O que será que tá acontecendo? Pronto. Podem passar. Está tudo bem. Tudo bem. Ai, ai. Ai, você foi incrível, formiga amiga. E aí, menina? O que tá picando? Será que alguma das duas podia me explicar o que está acontecendo aqui? Ai, Ludovico, eu tenho de admitir. Essa sua amiga é bem bacaninha, viu? E eu gostei da sua tia, Minhoquias, muito figura. A sua tia? É. Tia! A minha família tava mudando de endereço, sabe, Ludovico? Aí, encontrou um formigueiro bem no meio do caminho. Pra sorte da Minhoquias. Amigas minhas de longa data. Ah, formiga amiga. Bater um papo com elas, as formigas deixaram a minha família passar. Mamão com mel. Porque eu sou mole, mas eu tenho boas conexões. Sem dúvida, Minhoquias. Mas olha que quem diria, hein? Vocês duas agora amigas, não é? Não sei por que você está tão surpresa. É, eu também não sei. Tá bom, tá bom, mas olha, vamos logo de volta pro quintal, porque o seu Genaro e a dona Catalonia prepararam um piquitique pra todo mundo, todo mundo. Então, vamos! Bora lá! Luta brincou! Olha a carona. Cuidado, vamos embora. Correndo! Correndo! Todos os tipos de frutas. Tá. Pastrar, né? Adoro. Torta de legumes. O que é? Gente, que tem pra todos os gostos. Que delícia, Tom Pãozinho. Olha, eu quero só ver o Ludovico, se ele vai comer alguma coisa daqui. Falando nele. Eita. Oi, pessoal. Olha quem está aqui. Capricharam, hein? Gostei de ver. E nada de frititos. Nossa, nem falei frititos, que só de lembrar do cheiro já me... me deixei meio enjoado, viu? Nossa, Ludovico, mas que beleza. Que bom que você conseguiu encontrar as duas, até achei que você ia precisar de reforços. O quê? Essas duas agora? Essas duas... Não, mas... Essas duas agora, elas são... Amigas! Amigas! Hum, tão lindas. Gente... Gente, o amor está no ar. Pelo visto, tem mais gente que se entendeu, né? Comodoro, se você prometer ser sempre esse carnívoro romântico... Eu prometo nunca deixar de ser essa vegetariana que olha para o sol. E aí, gente, chega, chega a gente, chega, minha gente, porque olha só, estou mortinho de fome, alguém, por favor, me alcança uma cenoura? Ah, claro! Toma, deixa eu ver. Eu? Pega. Toma, dá para o seu lado. Por favor. Aqui está, meu amor. Obrigado. Hum... Vou deixar aqui para você. Hum... 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 Que delícia! Delícia, né? Hum... Hum... Ludovico. Hum... Ludovico. Hum... 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 Eu e o Pomodoro preparamos um presente para você! Hum... 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 É, vamos lá ver? Nossa, mas... Não acredito, hein? Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... A gente pega a barriga, leva a barriga! Então, vamos lá, vamos ver! Eu caí, mas aqui vem de carro! Vou deixar aqui, ó! Crescente! Aqui a cenoura é pra você! Ah, vai botar o outro lado a ver! Olha, aqui vem! Tchim! Legal! Tchim! 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 Uau! Uau! Eu acredito! Ah, eu também não! Uau! Apresentassem... É mesmo! Nossa, mas que coisa é essa aí, hein? Eu não vou te dar a menor ideia. Eu sei lá. Eu, hein? Um monte de caixa empilhada? O que é isso, afinal, dona Catalonia? Isso aqui é uma composteira pro brócolis mesmo. Pra mim, gente, que máximo! É, eu tô rindo. Deixa um minutinho. Por acaso, você sabe o que é uma composteira? Claro que eu sei o que é uma composteira, não é, dona Catalonia? Mas, peraí, o que é uma composteira, hein? Olha, você coloca dentro dessas caixas todo o lixo orgânico. Por exemplo, assim, as sementes, as cascas de frutas. E isso, até borra de café. Esses restos de comida são decompostos, voltam para a terra em forma de adubo. Isso, e as plantas do quintal, então, vão adorar? Nossa, mas isso é incrível! É uma pequena reprodução do ciclo da vida. Que beleza! Tem razão, minhoquias, é um ciclo da vida. Assim a gente come as coisas, mas não destrói nada. A gente só transforma. É! Mas, peraí, peraí, uma perguntinha. Quem é que faz essa tal decomposição aí que você comentou, hein? Ah, Maqui! Não, não vou ajusto você fazer essa pergunta, minhoquia. Ora, as bolas, as minhocas. Inclusive, tem gente que chama isso aqui de minhocário. Aliás, já tem umas cem minhocas vivendo aqui dentro. Brincol! Formiga amiga, você está pensando a mesma coisa que eu? Aham! Titia! Tia! Tio Minhonildo! Minho Júnior! Minho eu! Ah! 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 Titia! Ah! 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 Tio Minhonildo! Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto